Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quinta-feira, já no iniciozinho do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o like não vai quebrar seu dedo, cala a boca que eu tô falando, o like não vai quebrar seu dedo, tá ligado? Que isso, não, vocês estão onde, mano? Estou menos curioso, né? Vai chegar aí e vai tomar um tapa quando chegar aí, continua falando. Qual é a hora dessa? Saiba que pra mim é oito horas, mano, ó, oito horas vai dar. Eu tô indo aí de golzinho branco, mano, se eu chegar aí, tomar que você esteja aí, velho. Carro velho, mano, esse carro aqui, que carro que você tem que é mais rápido que esse gol que eu tenho? Ah, mas eu tô com um milhão pra comprar um carro aí. Que milhão, mano? Que porra, mano. Rapaziada, quem quer, quem quer ir lá passar o cara lá da praça comigo? Eu vou, eu vou, eu vou. Que que é, que que é? Entra aqui na Scardine então, D.V. Calma aí que eu vou pegar a pistola. Calma aí, calma aí. É, a Maria tá aí, Maria tá aí? Já, já. Maria tá aí não? Tá, tá aqui, tá aqui. Cadê aquele L lá, não tem como não pegar ele? Vamos lá buscar, vamos lá ficar. Tá, tá. Você tá na favela? Aham. Alguém mais vai querer dar uma passada em cima da favela dos caras pra ver como é que é? Cuidado aí, Scardine, meu Deus. Eu quero, meu Deus. Bora, bora, bora. Eu quero porque eu tô com a... com a GoPro ligado. Ah, é? Pega, pega uma... Então quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Ah, esse cara, parece que você era burro, igual patatiro. Você chegando, calma aí. Qual foi o valor, mano? Chega aqui que você viu, Calma aí. Ué, só falei nada, só falei a verdade, que é procedimento correto. Tô chegando aí. Já peguei. Pegou, pegou. Vamos lá atrás, então. O que vocês estavam aprontando aí? O que vocês estavam aprontando? Pankin. Pankin. Já fizeram, já? É esquisito. Eu queria... Aí sim. Eu queria pegar o X9. Eu queria pegar o X9, Felipe. Botar no pneu aqui, botar fogo no molotov nele. É lógico, a gente vai trazer aqui. Beleza, beleza. Cadê? Você vai tacar o molotov no... No pneu, pra pegar fogo. Ô, louco. Vocês já queimaram um carro aqui, mano. Um monte de carro, velho. Desce, tranca essa moto e vem aqui. Cadê? 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 Morador? Isso, idiota. Isso, encosta no carro. Isso. Morador? Morador? Sou, sou, mano. Tem aluguel aí, mano. Tá querendo acompanhar não, mano? Tô querendo, mano. Mas vocês só tem terra pra vender, mano. Parece um monte de palhaço. Fiquei parado igual idiota. Eu vou te matar, ô. Parece que vocês estão botando um saquinho de areia aí, mano. Nossa parada, mano. É palhaça, é palhaça, mano. Que moço. Ô, tão pedindo ali, mano, pra estourar seu carro na bala, mano. Se você fizer isso, tá ligado? Que você vai ser rebaixado a vendedor, né? Fale, mano. Fale isso aí, mano. É, chegou o cara aí, mano. Deu algum problema na minha mente aqui, mano. Esse cara aí, mano. Esse cara, o Mascarade, já, já, dá uma bala na testa, mano. Pretendo louco. Mentira, mentira. Eu não tô até o cara que ela vai. Ei, 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 ei. Cê é louco, porra? Tá doido, mano. Só acha que esse carro cê é blindado, então toma aí, ó. Não quero nem saber, tio. Já tomou logo um chutão, mano. É o seguinte, a gente vai lá olhar a favela dos caras por cima, velho. Ué, cê sabe que tem como pular daqui, né, mano. Tem como pular, cê sabe. É, mano, só esperar aí que eu já vou, mano. Ninguém reparou que eu mudei o cabelo, né? Acho que nem vocês, né? Nem vocês repararam. Agora que eu falei, cês devem estar assim. Ah, caralho, mudou, né? Isso aí é uma psicologia reversa que eu tô aplicando na sua mente. Que eu tenho certeza que 95% não percebeu isso. Deixa aí nos comentários. Vai lá, deixa nos comentários se você tinha percebido ou não. Fala assim, ah, eu não percebi. Eu sou um cara, tá ligado, ingênuo. Tá ligado? Não peço atenção. Eu sou uma pessoa também, uma moça, ingênua. Essa parada sim, mano. Ó, alguém aqui. Tá. Alguém deu tiro aí, mano? Meu Deus, eu tiro o pau sem querer aqui. Pulis, pulis. Eu quero saber, mas a gente vai olhar aquela favela, né? Vai tacar fogo no cara? Cês são loucos, cara. Sua posição não tem nada a ver com você, mano. Claro que tem, pô. Bora, bora. Caralho. Tô moindo, hein. Você é num caminhoneiro, velho. Que porra é essa, mano? Boa. Aí tá onde? Caminhoneiro, capimano. Que louco, velho. Que calmo, erradinho. Paguei 300 contas. De boa, de boa. E aí, mano. O dinheiro que deu lá. Cês já dividiram aí? Quanto que fica pra mim? Ah, fica 10 mil pra você, mano. Pronto. De boa. Aí sim, mano. Isso aí tem reconhecimento. Eu vou tá bom aí, eu acho. Engraçado é que da onde você tirou isso aí, né, velho? O quê? Isso aqui? É, tira e pega. Guarda ele aí. Guarda, guarda, guarda. Isso. Agora pega. Agora pega. Ah, tá com o rabo pegando fogo aí, né? Tá com o rabo pegando fogo, né? Que boa. Que boa. Qual a coduna ali? Azul. É padrãozinho, padrãozinho. Guys, eu vou dar um cortezinho aqui assim que o pessoal for lá pro local lá ver aquela favela ou a gente volta aí, mano. E aqui não tem nada que a gente fazer não, mano. Eu vou ficar parado aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Não tem nada, velho. Baúzinho vazio. A gente só sabe fazer molotov. Vou ficar fazendo molotov, mano. Eu sou... Porra. Um tacador de molotov, mano. Só me tirando. Não tem nada. Tem nada. Tem dinheiro. Dinheiro, pá, 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 pá. Nada, nada, nada. Nada pra vender, irmão. Então eu já dou um cortezinho aqui e já volto. Bora, 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 bora. Vou acreditar que você sai pilotar isso aí, né? É, mas tá com o dinheiro. Ah, por enquanto eu não vou rir, mano. É, então vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nessa favela daí. Cuidado de tomar bala à toa, mano. Não fica tão baixo, não. Vamos ver um filme aí, ó. E bota o cinto aí pra não cair do L aí, mano. Na manobra aí. Mano, não tem como colocar cinto. Tá meio que bravo. Então, a favela nem é pra esse lado aí, boa. Caralho. Vou derrubar, hein, mano. Bom, primeiramente você não tem mira pra isso, tá ligado? Ô, bota aqui, Maria. Ô, Maria. Tenta acertar, tenta acertar. Vai. Passa aqui na fina favela pra você ver. Ah, passa o quê? Tenta daí. Volta aí, mano. Volta aí rapidinho. Já tá cheio. Caralho. Já tem quatro. Caralho. Calma aí que depois ela dá outra viagem. Olha aí, mano. Que que é? Vou tomar um sol, mano. Passa aí, bora. Ah, vai que é tomar sol, tio. Isso é idiota. Ah, pô, ele. Não, tá meio branco, velho. Eu tô de boa aqui, mano. Olha o tamanho dessa favela, velho. Olha o tamanho disso aí, cara. Cuidado de tomar rajada aí, caralho. Você sabe bicar isso, né? Daqui não pega não, mano. Bicho, olha o tamanho disso, velho. Cara, é aquela parte de cima. Começa na parte de cima ali, pra gente ver. Tem um campo. Que que é isso, mano? Olha só essa favela, João. Que que é isso? Aquele centro ali é o local que ele sempre fica. Certeza, mano. É, isso aqui é... Cuidado, cuidado, desgrau. Não fiquei tão baixo, não. Caralho, velho. Essa favelinha aqui, velho. Mano, que que é isso, velho? Termina aqui nesse campo, eu acho. Nossa. É que dá pra gente invadir da hora, né, mano? Não, mas é até a gente achar os caras há 200 dias, né? É, verdade. Meu Deus, mano. Olha isso, mano. Caralho, a gente tem que ter mais dinheiro pra provocar mais casa, hein, mano. Barraquinha aqui, gente. Olha só o tanto de casa, mano. É o quanto lugar que tem aqui. Ó, dá pra invadir os caras muito fácil também, né? Você tá de brincadeira, velho. Não precisa nem de descer na favela dos caras. Fica da montanha, velho. Parar o velho ali em cima. Olha isso, velho. Parece que ouviu barulho de tiro, não foi não, né, mano? Não. Tem um carro lá embaixo, velho. Desce um pouquinho mais aí, acho que dá até pra descer. Mas não tanto assim, reto, tá ligado? Se for na diagonal, tá ligado? Toma um tiro. Mas ia ser mato, mas não é invadido de paraquedas. Mas a gente tem que fitar como é que a gente vai invadir essa favela. Por isso que eu tô aqui olhando, mano. Vai, vai um pouquinho de agora. Vai pra frente agora. Tem um jeito da hora mesmo. É pela água ali, ó. Pela água? Mas você tá metendo um louco. Pelo gel. Explosiu, né? Mas ali é aquela água da correntesa. Ó, tem carro ali embaixo, tá vendo? Tem três carros ali embaixo. É, caralho. Três carros ali. Então ali mora alguém já. Tem uns pezinhos ali da mardita ali, ó. Em cima da casa do cara. Ali deve ser a casa do chefe, provavelmente. Fica fitando. Ó, tem mais um carro na direita. Agora foi tiro. É, então... Eu nem ouvi, tá ligado? É, não fica tão baixo, não. Não fica tão baixo, não. Caralho, o cara tem um oceano aqui só pra eles, mano. Cê é louco. E onde que dá esse rio aí? Esse rio, isso aqui é uma represa, mano. É, sim, mas aquele rio ali dá... Não dá em lugar nenhum, não. Aqui ó, dá ali em cima ali, ó. Acaba. A água vem das rochas, tá ligado? Tipo pré-escola, tipo pra ensina, tá ligado? Águas vêm das rochas, as rochas vão acumulando durante milhares de anos. Mas eu acho que... Mano, eu acho que o meio... É a esquerda da cultura. Eu acho que o meio é lá naquela ponte ali, mano. Porque não faz o mínimo sentido meio ser aqui, senão que a favela daqui tá aberta. É, o meio pelo sentido é no meio da ponte, né? Porque a favela é no meio da favela. Então o meio é na metade. Vamos vazar, vamos vazar antes de a gente tomar bala aqui. Já deu pra ver mais ou menos. É grande a favela deles, hein? É grande. Pra vir aqui vai ter que ter um planejamento do outro. Mano, a favela é grande, velho. Ponte palma. Malandro. Não, não vai dar pra errar. Nós dá até errado pra invadir. Nós tá bem serios pra entrar ali, velho. Nossa, pequena. Ah, não, pequena perto então, hein? Vambora, vambora, guys. Vamos pousar ali. Já deu pra ver mais ou menos ali por cima. A favela é gigantesca, velho. Muito grande, velho. Muito grande. Vamos ver o que os caras vão fazer agora, tá ligado? Já viu ali a favelinha? Olha, o idiota. Não faz isso que você tá querendo fazer não, hein? Que eu já tô ligado. Não, não. Falando no patatilho, que idiota. Com certeza que ele tá querendo fazer alguma merda. Tem gente que vai ter surpresinha aí quando chegar aí no carro dele. Eu espero muito que meu carro esteja inteiro, mano. Se não tiver, vocês vão ficar sem moda. Eu vou furar o carro de todo mundo que tiver aí. Quero nem saber. Vai caguetar então quem fez. Se não fizer, eu vou furar todo mundo, vai. Já vou até ver se é meu carro. Vou até ver já. Calma aí. Deixa eu ver aqui se é meu carro. Furou o pneu do meu carro. Furou o pneu do meu carro. Um, dois, três. Furou os quatro pneus do carro, hein? Os quatro pneus. Não vai falar não, né? Eu tô entrando na casa aqui, hein? Vai falar quem foi não, né? Abra o carro, velho. Eu tô entrando na casa. Não quero saber, mano. Vai tomar. Eu não sou a mãe de água. Tô quase morrendo aqui. Vocês vão brincar, né? Então tá de boa e tal. Vocês vão brincar, vocês vão brincar. Eu quero só quatro balas. Que é o que eu vou utilizar. Furou quatro pneus, quatro balas, né? Então vamos lá. Vai falar não qual foi? Eu não sei quem é não. Nem mete o louco. Nem mete o louco. Já foi um outro. Só falta três pneus agora. Vai falar quem foi não, né? Calma aí. Três pneus. Não, não é um carro. Não é um fogo nessa merda. Já foi um pneu. É falta três, hein? Não é um mesmo. Não é um mesmo. Não, não. Vou tacar a moto não, tá louco? É prejuízo, cara. Só vou furar os pneus que furaram o meu. Furaram quatro do nada. Tu tá louco. Vai dar na mesma, porra. Vai dar na mesma, porra. Vai ter que pegar o pneu. O cara troca o carro. Falta dois pneus. Falta dois pneus. Eu sei quem furou foi o patati, mano. Ele vai pegar o carro dele ainda, vocês vão ver, mano. Ele vai ver, ele vai ver. Ele vai pegar a parada dele ainda. Eu vou pegar ele. Deixa quieto. Ele acha que eu vou esquecer disso. Calma aí. Ele acha que eu vou esquecer. Então já volto aí, mano. Deixa ele. Eu vi ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Ixi, tio. Pode ir, pode ir, moça. Pegar, pegar o que? Vambora, vambora. Vou tocar. Tá, achei o carro. Tá, achei o carro. Mas aí tá. Aí a gente vai saber. Vocês são macho mesmo, mano? Vocês tem que pegar uns carros aqui, ó. Aqui. Chega aqui. Eu duvido. Vem, Caetão. Vem, Caetão. Eu quero que vocês peguem esses três carros aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, ó. Aí tem carro, ó. Aí, ó. Vai, tio. Calma. Ô, Mari. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas essa área aqui pode, né? Essa área. Pega amarela. Pega amarela. Pega amarela. Pega amarela. Pega amarela. Meu Deus do céu. Aqui, pode, mano, pegar? Pode, pode. Aqui, né? Não segura, não. Quem vai pegar XP? Quem vai pegar XP? Meu Deus, vocês são doidos, caralho. Fica alguém olhando lá a porta lá, mano. Eu vou ficar olhando. Calma, calma. Fica aí, fica aí. Fica aí. Se eu ver alguém, eu dou papo. Vai, vai. Continua. Nossa, mano. Os caras tão roubando aqui, velho. Esse bicho é doido. Vai, vai, vai. Não dá pra cancelar. Vai logo, caralho. Vai logo, caralho. Vai logo, caralho. Essa XP tá de boa? Ah, é. A XP é do idiota que trancou ainda. Calma, eu tô aqui, Messias. Calma. A gente tá pegando uns carros aqui já. Tem uns carros parados aqui. A gente tá pegando. Que espaço no carro, hein? Ai, caralho. Nossa, aqui a frente é PRF, mano. Isso aqui tá muito arriscado, velho. Bora, 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 bora. Cuidado aí, mano. Vai cair, caralho. Vambora lá pra cima. Desmanchar. Bora, bora. Depois, bora pegar os dois, hein, rapazes. Boa, boa, caralho. Caralho, eu tô vendo a rua. Bora lá pra cima desmanchar, mano. Ó, a gente tá passando na rua da fazenda. Então, a gente vai continuar aqui por cima aqui, ó. Lá pela Vinewood lá, ó. A gente continua. Não vejo os caralhos. Tô vendo atrás, tô vendo atrás. Boa, caralho. Vem direto. Vem direto, vem direto. Primeiro. De boa, de boa. Deixa eu ver. Não atira. Até segundo da hora. É, exatamente. A gente tá de boa aqui. Antes que a gente tá indo, não vai ninguém, não. Segundo da hora. Vai embora, Guilherme. Eu vou te derrubar, mano. Não tô vendo nada, mano. Cara, no canto, então. Vambora, vambora, mano. Tô vindo na frente da cobertura. Vem, vem, vem. Pode vindo, mano. Tô tirando o pé pra você se colar. É, rapaziada. Tô infectado mesmo com esse vírus. Caralho, quebrou, mano. Calma aí. Vem cá, cara. Tão vendendo... Tão vendendo casa aí, mano? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não tem saída, não. Tem, 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 tem. Pode vir, pode vir. Tão vendendo casa. Tão vendendo casa. Não, mano. Não sei, não sei. Dá uma olhada aí. Vamos lá, vamos lá, escobar. Vira, vira esquerda, hein. É, tá indo lá, hein. Tá indo lá. Se encontra lá. Pô, Maria, deixa eu te ver aqui a sua, né? Aham. Desce aqui, desce aqui direto, desce aqui direto. Pô, lá podia roubar, né, rapaziada? Pô, perguntei e falaram que lá não tinha problema nenhum. Tomara. Lá não tem nada de sana safe, não. Tá visto. Tem que ficar vendo a regra que eu posso roubar, né? Vocês estão indo por desmancha direto? É, indo por desmancha. Vambora, vambora. Pô, se esse carro tava parado lá, mano, deve ser de algum policial essa porra. Olha quem é, né? Tem placa, tem placa. Tem placa, mano. Depois tira uma fotinha aí. Ah, ele vai falando o carro pro saco. Pô, ô, depois nós voltamos lá e pegamos as caras. É, mano, tem que voltar e pegar no restante, mano. Pô, ia até pegar os três de uma vez, mas era muito arriscado. Que que deu aí que você parou o carro? Pô, vocês estão armados? Vocês estão armados? Não parei não, pô. Não, não estou não, não estou armado não. Ai, meu Deus, eu vou cair na água. Quem tá armado era o BV e o outro, velho. Cadê eles? Eu caio na água, gente. Eu vou... Tô chegando, tô chegando. Tá, tá. Já chega desmanchando direto. Ó, tem carro aqui. Escobar, já entra lá dentro que eu vou ficar dando voltas aqui, vai. Vai, vai, vai. Entra lá, entra lá, já desmancha. Pô, que carro vermelho é esse aqui? Não sei, mas vai embora, vai embora. Se não for, dá uma porrada nele. Vai, vai, vai. Ah, tá. Avisa, caralho. Deixa eu ver. Tá de boa. Não tem nada não. Vai, pode continuar, mano. Dá a volta aqui. Tomara que venha um turminha aí, mano. Falta 16, 17. Pô, vai aumentando, porra essa. 13, 12. Ele vai na Mercedes. Vambora, vambora, guys. Conseguimos um agora. Vão atrás demais. Ele vai na Mercedes ou na moto. Não, não vai. O que que você pegou? Parte de transmissão. Tá de boa, tá de boa. Vambora. Tá bom. É caro, é caro. Peguei oito. É, dá quase nove milhões isso aí. Vambora. 700, 700. Cada um, nós. Nove milhões. Nove milhões aqui. Vai pra onde agora? Agora que... Enquanto alguém vai lá vender, o resto volta pra buscar outro carro lá. Vambora. 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 Agora vai outro roubar, né? Vou correr isso na hora. É, velho. É. Eu tô amado. Eu vou ter que ter você. Eu tô me formado, mano. Então me passa aí. Me passa aí que eu sou o próximo, então. Tá aí. Não, tô aqui. Já baixei o vidro pra você me passar aqui, mano. Pega aí, seu oftalho. Pega. Então passa aí, passa aí, mano. Vou te ensinar a dar aula pra você como é que pega um carro rápido. Ahn? Então vamo lá. Vamo lá, então. Vamo lá, então. Vamo lá. Tomara que não tenha carro mais lá, velho. Senão eu tô ferrado, mano. Tá lascado, tá? Caramba. E agora eu estou ciente que tem nego lá, tá? Se você tivesse uma bota primeira vez. Eu tô ligado. Você acha que eu vou? Vou dar um migué, mano. Antes de chegar lá. Tem que ter cuidado que a polícia pode estar lá já, tá ligado? Esse jipe dela ali que corre muito mais que ele, tá? Tô ligado, mano. Eu vou fazer, mano. Pega 350. Não, tô falando que o negócio era de nós ir pra lá, né? Sim, sim. Polícia, parece? Não, não, não. É aquela mecânica. Caralho, velho. Tá dois ônibus aqui. Meu Deus. Meu Deus, mano. Você não tem freio, não? Essa moto de bosta sua. Vamo pegar, vamo pegar. Calma aí. Os cabaços caíram. Por que aquela mecânica tá andando na contramão, mano? Porra, meteu o louco, velho. Tá bem aí, velho? Quem é que é? Quero virar na favela. Quero virar na favela. Pode crer, mas você desejou mal lá, né, velho? O que aconteceu depois de alguns minutos, velho? É, ouça isso aí, né, velho? Calma aí que a gente vai ver o que aconteceu lá que ela tá na contramão, velho. Carro, 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 carro. Cuidado. É a Maria, a Maria. Carro atrásinho. Meu Deus, velho. Calma aí, irmão. Pensei muito que era a polícia, velho. Puta que foi o carro robusto, então... Caraca, que isso, mano. Vou dar um cortezinho aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Calma aqui na favela, mas... Já deu ruim aqui já, velho. Que é o que você falou? Duvido de você roubar ali, ó. Eu acho que nem dá, mano. Porque tem polícia ali, ó. Eu vi ela ali, ó. Eu vi a polícia entrando lá agora, naquela porta. Cara, onde? Acho que eu vi a polícia entrando na porta ali da PF, mano. Ah, seu lugar tá metido louco, mano. Ah, tá te dando papo. Acho que eu vi, velho. Porra, nenhuma. É, o que eu vou roubar aqui, tio. Tá metendo louco, mano. Que isso? Isso aí é roubo, mano. Faz isso não. Vai daí, seu idiota. Vamos embora. Vai, tá com uma CPF, mano. Eu acho que eu perdi. Ah, tá amarelando, tio. Ah, que chavado. Pô, vocês vão meter o louco, né, mano. Que louco. Ah, vou ser preso. O que é isso? Ah, não. Pegar esse cara. Pega esse cara. Agora sim. Não, não, não. A gente vai pegar esse cara. Vem com esse papo, não. A gente ia coisar. Ele passou aqui e bateu, mano. Vai pegar ele. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ele não quer parar, não. Quem tá armado aí? Quem tá armado? Não bate não, Maria. Bate não. Polícia aí, ó. Polícia. Polícia na frente dela. Olha lá, coisinha. Vai, vai, vai. Calma, tio. Vocês vão me metendo louco, né, mano. Ah, eu vou ser preso por sua causa. Olha só, mano. Meu Deus do céu, velho. Skylight. Skylight. É o caralho, tio. Vou pegar esse aqui, mano. Tio, tive que não, tio. Vai no amarelo, já. Amarelo, caralho. Que tá roubando sou eu, tio. Nossa, isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha onde que eu tô roubando, mano. Tô na garagem ainda? O carro tá cheio, mano. Ele tá aqui na frente da pele. Já, eu tô de moto. Vai chegar alguém e eu vou ser preso. Olha só, velho. Vai chegar alguém e eu vou ser preso. Beleza. Eu tô aqui por quê, o cara? O cara é o patente mais alto que eu. Mandou e eu tô indo, né, mano. Tô obedecendo, velho. De boa. A polícia, velho. A polícia tá vindo. Vocês vão dar um jeito, hein, caralho. Ô, mano. Ô, da hora. Ô, da hora, mano. Que vocês tão assaltando aí. Nem me chamou, né, mano. Tô na pavada de prazer. Caralho. É que você é burro também, mano. Você não me atreveu pra nada. Meu Deus do céu, velho. Ô, cara. Quem é esse merda aí chegando? Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Foi. Foi. Vambora, vai. Vambora. Vambora, tio. Vambora, vambora. Vambora. Falei que ia pegar, caralho. Isso é lixo. Vambora. O outro lado, caralho. Agora eu não paro, não, filho. Vambora, mano. Cê é louco, mano. Tô tendo vontade de vender esse carro. O carro é bom, hein, velho. Tô tendo vontade de vender esse carro. Aí, quem que é o próximo que vai roubar o último carro da PF lá? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Vai, 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 vai. Matadiro, matadiro. É o matadiro que vai roubar. Vambora, vambora, mano. Nossa, deu certo, velho. Eu não ia não, tio. Mas o cara mandou e eu fui, mano. Recebou ordens, mano. Nossa, tá de noite demais, mano. Cadê a Luísso? Boa. Tem que ir devagar pra uns ouvir. Devagar o carai, mano. Mantar osso pra gravar gás. Você tá caindo direto, mano. Depois dessa aqui a gente vai fazer outra coisa, mano. Já cansei de roubar. Nossa, esse carro tá querendo morrer, velho. Caminho diferente, hein. Caminho diferente. E depois desse roubo aí eu subo a patente, mano? Você vê que foi magistral aquela ali? Ah, se for assim eu tenho que subir também, pô. Ah, você viu o que aconteceu, mano? Foi magistral, mano. Eu roubei 10 segundos a menos que você, velho. Ah, é, tá bom. Ah, não mete essa não, mano. Eu tenho que estar prefeito da cidade, mano. Ninguém ficou falando assim. Nossa, a polícia vai vir, pá, pá. Todo mundo já sabia que o correto ia acontecer, velho. Os caras mete louco. Sabe que ficou certinho, velho. Não tem nada, velho. Então, não. Você quer subir de patente? Mano, só no CSGO. Você quer subir de carne? Aí depende, mano. Você vai ter que roubar o amarelo lá também. Aí, aí você mandou o desafio, velho. Aí. Mano, é você que aumenta. É você? Ó, se esquisito, se esquisito, consegui. Ele vira vendedor 1 e eu vou pra... É... Que vendedor 1, carai, mano? Cala a boca. Não existe vendedor 1, não. Vendedor vende, mano. Vendedor vende, mano. Existe de 1. É, então. Se ele falar realmente que vai subir, eu vou. Você tá no pé, tio. Nossa Senhora, mano. Cara, nem saber, mano. Caralho, carrinho rápido esse vermelho, hein, mano. Olha isso, velho. Estamos aqui já. Já tô desmanchando. Tá quase ganhando 4-2. Ah, vambora, vambora, mano. Nem aparece alguma coisa aqui no porta-mão. Não tem nada, tem nada. Deixa quieto, tio. Vamos roubar, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, guys. Vamos ver, terminar. Aí, mano. Agora é a hora, hein. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Calma aí. Deixa eu ver, tio. Aí, ganhei o turbinho, mano. Eu falei, mano. Esse é o roubo correto, mano. Aí, caralho. Você não sabe. Eu sei. Cadê minha carona, mano? Cadê minha carona? Bora ficar aí, trouxa. Caralho, mano. Cadê o carro aí? Cadê o carro aí? Olha, leva lá no carro lá. Foi desmanchado, cabaco. Cadê o roubo, Maria? Vai lá na favela, na favela. Não tem que ir lá na favela mesmo? Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. De boa, de boa. Consegui pegar o turbo, guys. O turbo é o mais caro. É seis mil, mano. Nossa senhora, velho. Patatiro, fica pronto aí. Agora o Patatiro vai roubar aquele outro carro. O último, velho. Isso vai dar ruim, mano. Tô sentindo. Não pode dar sempre bom, tá ligado? Vai ser de dia aí. Ainda bem, velho. Poder gravar de noite. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, velho. Porra. Que que deu aí? Que que deu aqui? Calma aí. Ô, manucão. Ô, irmão. Que que deu aí, mano? Que que deu aí, mano? Bora, bora, Patatiro. Sobe aqui, vai. Que que é? Que que aconteceu? O cara veio na contramão aqui, rapaz. Caralho. Esse carro aqui é seu? É meu. O cara veio na contramão aqui, ó. Deu de frente comigo. Que isso, mano. Certeza que é seu, mano? Deu de frente. Ei, cadê, cadê? Tá respondendo aí, não? Quem que tava no carro lá? Eu não sei, velho. Vamos aí, vamos aí, velho. Ah, pode crer. Que que a Maria tá? Maria, tá aí? Alô? Maria? Demorou. Firmeis, a graça. Olha o padrão. Olha, mano. Você tem certeza que o carro não é dela, não? Não tem que esse moto pra guardar uma cara, velho. Será? Mas ela não tá respondendo o carro. Dá uma olhada aqui. É. Ô, a Maria não respondeu ainda não, velho. Onde que ela tá? Quem é que tava com ela? Era ela e o Escobar, né? Escobar não tá respondendo também? Isso, isso. A polícia parou eles, mano. Algum lugar. Algum lugar, algum lugar. Você tá armado aí? Não. Pior que eu não tô. Eu tava pra entrar no carro. Foi um livramento então, hein? Porra. Caralho, os caras sumiram e foi pego. Pelo que eu conheço os dois, velho. Deve ter trocado uma bala, hein? Se tu tivesse armado. Mas aí eu não sei nem onde que eles estão. Não sei se eles foram pra direita ou esquerda. Ela falou onde que ela ia? Ela era aqui. Eu sei que ela tava na Rua da Fazenda. Não sei se não cidade. Rua da Fazenda, mano. A gente tá seguindo aqui, velho. Vamos em direção ao hospital ali, garagem. Passada aí, lá. É isso, é isso. Vai procurando pela serra onde estamos, tá ligado? Naquela estrada com o corpo. É, sim, sim. A gente tava olhando por aqui. Nossa, cara. O servidor tá um pouquinho largado, velho. Eu vou passar no Rua da Fazenda. Eu vi em meu servidor. Sei lá quem é, mano. Mas tá lagando, velho. Será que a gente viu o papel? A polícia civil, né? Por isso vai querer parar nós. Vaza, vaza. Aonde? Atrás de nós, passou. Bora, Patatiro. Sai, senta. Cara, onde que esses dois foram pegos, velho? Não foi aqui. Mano, nem imagino, velho. Mas Patatiro não tá me respondendo. Vou deixar ele aí. O que você acha da gente tentar seguir aquela viatura lá? Será? Vamos dar passado só na frente da... Só passar reto aqui pra ver se tem algum carro desparado ali. Mas a gente não tá achando não, eles, velho. Mano, eu acho que eu vi ela virando na direita, velho. Lá depois da Fazenda, ela não veio pra cá. Ela foi pra direita. Eu acho que ela tá naquela rodovia, mano. Eu vou tentar achar isso. Eu acho que eles estão na rodovia. Caralho, se tá na rodovia, foi parado pela PRF então, mano. Então. Isso que é foda, velho. Pô, a gente viu a favela desses caras de cinema. É grande. Olha aí legal, olha aí legal. O que que é? Olha aí legal. Três caídos no posto? Aonde? Qual posto? Posto, posto... Ah, já deve ser. Deve ser aquele posto lá do... Da direita que eu te falei que eles viraram. Tem um posto mais lá pra frente, velho. Lá que vai pra paleta, se não me engano. Tem perto de uma ponte. Ó, o cara caiu ali, velho. Ixi, isso é louco, mano. O cara ali já era, mano. Levaram o carro dele, né? É, o carro não ficou. O cara ficou. Isso é louco, mano. Tem um posto aqui e o outro que eu te falar que é aqui, ó. A gente vira aqui. Tem posto aqui pra cima. Ixi. Dá uma olhada. Ixi. Samu. Samu ali, ó. Tá vendo na frente? Lá na frente, lá na frente, ó. Ih, tô vendo. Ah, tô vendo, tô vendo. Ih, carro pegou fogo, mano. Vamos passar direto ali. Passa direto, passa direto. Tem alguém em pé lá, mano. É polícia ou é eles, mano? Será? Pode passar direto. Vamos passar, vamos passar. Nossa. Ah, mano. Nossa. Quem é de casa de Mercedes? Quem tá de Mercedes? Quem tá de Mercedes, irmão? Responde, seu porra. É o maluco lá, morador. É morador. Caraca, que que deu aí, velho? E aí, rapaziada? Tava aqui passando, mano. Aí a gasolina tinha vazado. Aí catando aquele ferro, catando o som e punta, né? Caraca, carro de volta. Seu carro tá inteirinho ali. Caraca. Ainda bem que eu não tava dentro desse carro, velho. Cê é louco. Eles nasceram de novo, né, mano? Porra. Mano, minha perna. Ó meu braço, até vermelho. Tá vendo? Sim, sim. Quando é a camisa. Cera sorte, hein. Não dá pra carregar vocês não, velho. Tem que ir. Vai o carro do cara ali. Pede pro mal aqui. Dá um pulinho aí. Eita porra. Que que é isso, mano? Que que esse cara caiu da moto? Ué. 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 Que que esse cara caiu da moto, mano? Ele tava na moto agora. Limbose, limbose. Que que é isso, mano? Nossa, velho. Tô entendendo nada aí, galera. Vamos dar um corte aqui. Vamos fazer outra coisa aí. Vamos fazer uma rpz maneirinha aí. Calma aí, já volto. Olha, você veio na contramão, né, mano? Nada. Tava na minha mão pra mim. Aham. Aqui na América. Aham. Tá tranquilo, então. Sou mecânico danado. Tá suado. Ah, é boa. O que que tão parou aqui, seu trouxa do caralho? Parou só pra ficar falando, só. Mecânico do meu mascarado, mano. É mecânico. Eu cago em que ele é mecânico, porra. Guys, eu vou tentar vender uns carros aqui, mano. Falou. Falou, valeu, valeu. Eu vou tentar vender um carro meu aqui, velho. Meu Deus. Ah, doido, velho. Ah, eu vou mandar o seu Zé guardar esse fuso que não quer ficar aqui. Não, não. Vou vender meu Fiat, mano. Esse Fiat só tá dando problema. O Palio, o Palio. O Palio eu não uso, velho. O Palio. Vou vender o Palio. Esse Palio eu não uso, velho. Caralho, velho. Cálculos, velho. O carro tem que tá fora da garagem, não é? Caralho, os caras cálculos ali, velho. Um monte de cálculos, velho. De boa, de boa. Vamos ali, vou tentar vender esse carro aqui, guys. Se alguém vai comprar, eu não sei, mano. Agora, se alguém vai vender também, depois que eu comprar ou vender, não sei lá que eu tô falando. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, vamos ver. Porra, que susto que era a polícia. Escovar a polícia atrás da gente. Vai dar ruim, vai dar ruim, mano. Tô armado, tô armado. Não, pá. Vou aplicar, vou aplicar. Não, 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 não. Não atira não, tá maluco. Vai ser direto, mano. Cadê ela? Vai, só vai, só vai. Eu quero que é um companhote. Eu só virei. Tá em condições? Vambora, mano. O que vocês fizeram, mano? Porque eu tava de boa. Agora tem uma polícia vindo atrás. Por que? O que vocês fizeram? Fala desgraça. Tô falando maluco ali. Aí a BM parou do nosso lado. Aí tipo assim, a gente foi cobrar, sendo que a moto fumaçou, tá ligado? Aí quando ela fumaçou, o maluco fechou nós na rua e geral caiu, tá ligado? Da moto. Eu vi, mano. Você meteu uma porrada. Você caiu na moto ali. É. A gente rebentou ele na bala. Boa, boa. E cadê os caras? Cadê eles? Ah, sei lá, mano. Deve estar no hospital agora. Tá, e a gente vai pra onde? A favela? Se liga, é... Leva nós lá na garagem em 5 da área. Mano, a polícia afetou esse carro, velho. Ah, isso é, né? Tem um cara ainda atrás da gente, mano. Para aí, para aí. Aqui, aqui. Tem um Uno. É, tem um Uno ali atrás, ó. Qual a ideia desse Uno aí, velho? Vamos ler, vamos ler. Pô, será que esse Uno é mais rápido do que meu Palio, mano? Ah, não sei. Caralho. Oi, oi. É, tem três pessoas aqui. Ele tá indo atrás da gente mesmo, mano. E esse cara aí, mano? Vai, vai, vai. Vou abordar ele, vou abordar ele. Vai, vai, vai. Aborda ele. Calma aí. Baixa o vidro, baixa o vidro. Baixa aí, baixa aí. Olha, o menino não quer parar não, tio. Desce, desce. Vai parar não, vai parar não. Desce, desce. Vai parar não, vai tomar. Desce, desce. Vai tomar, vai tomar. Desce, desce. Desce logo, desce logo, vai tomar. Desce, vambora. Mão na cabeça. Bota a mão pra cima os dois, vambora. Revista ele aí, revista ele aí. Vai. Vou revistar, deixa que eu revisto, deixa que eu revisto. Sai, bora. Sai, sai filha, sai. Vai, vira irmão. Vira os dois. Vira os dois aí. Meu nome é Edinaldo. Meu nome é Edinaldo. Calma aí, calma aí que a gente tá no meio do bagulho aqui. Vocês tão vindo atrás de nós, mano. Ninguém vai roubar vocês não. Eu quero saber o que vocês tão vindo atrás de nós, irmão. Quem é vocês? A gente tava indo comprar um celular. Atrás de nós? Não, é que a gente não sabia. Tava esperando ele marcar. Tava esperando ele marcar, mano. Todo mundo tá vendo aqui que você tentou, tá ligado? Vem atrás de nós. Você é bonito, irmão. De boa, de boa. Deixa eu ver o que tem atrás desse carro seu. A gente tá vindo comprando um celular. Tá de boa, mano. Se souber que vocês tão querendo vir atrás de nós aí, vai dar ruim, mano. De boa? Nada, eu vou lá atrás de Corinthians. Tá de boa. De boa, de boa, irmão. Vambora, vambora. Bora aí, Edinaldo. Bora aí, Edinaldo. Tá desarmado, pode ficar. Tá desarmado. Pegar o carro dele? Não, não, não. Vambora, vambora. Vou roubar o cara não, cara. Tô de boa aí. Não dá pra roubar o cara nem roubar o cara não, mano. Porque eu tava sem máscara, tipo, cê é louco. Tá bem. A gente só tá abordando ali só pra saber quem é, mano. Leva a nós lá na secundária. Os caras não vão ver, não. Mas, tem certeza, né? Você quer que eu vá com esse carro lá pra secundária. Qualquer coisa eu falo que eu tava te sequestrando. Tá, tá. E a arma que você tem aí e tudo, mano? Tu tem coisa aqui? Não, você. Então, tô te sequestrando. Tá sequestrando o caralho aí? Ou por aqui, ó. Tu já é? Da fuga a gente aplica, né? Eu não acho. Caralho, tava querendo vender meu carro, mano. Do nada, eu tenho que ajudar esses caras, velho. Caralho, mano. Que doideira lá na praça, velho. Tem de furnada, mano. Eu também nada. Só tava querendo vender meu carro e do nada tô fugindo da polícia. Caralho, que pariu, velho. Pô, cara, me fechou, mano. Caralho, queria muito pegar esse cara, mano. Eu vou ter que guardar o carro porque ele já tá fitado já. Ou conseguir vender pra alguém mais barato e ele que se dane depois. Ah, acho que os caras nem se ligam. Vai lá, vai lá, vai lá. Já, já, brigadão. Não, vou deixar ali. Se eles pararem, eu falo, ixi, nem saí não. Tô aqui parado agora, mano. Vai lá, tio. Ah, doido. Só traz problema esses caras, mano. O cara vai vender meu carro, velho. E aí, mano? Tá quebrando meu carro aí, tio? Seu carro... Cê tá metendo louco aí, mano? O carro é meu. O carro é seu. Vai nessa aí, mano. Esse carro aí todo preto aí. Que que é? Esse carro aí todo preto aí. Ah, não pode não? Claro que pode. Ah, tá. Até um pouco tempo o meu também era assim, né? Mas... Pode crer, pode crer, mano. Carro lixo. O carro aí pegar quanto? O carro lixo, mano? Vão disputar você. Quem perder passa o carro. Ah, meu Deus. Bora, bora. Tem nada disso? Bora. O carro aí pegar quanto? O carro aí pegar quanto? O carro aí pegar quanto? Agora, aqui nessa retinha. Essa pequenininha foi 408, velho. Caralho. Ué. Tô te dando papo, mano. Minha moto nessa reta aqui, ó. Já pegou 580. Não mete o louco não, mano. Tô te dando papo. Mas por que que você tá batendo no meu carro aí, mano? Tá parado aí? Seu carro? É meu sim, mano. Se é seu destranca aí. Vai lá. Caraca, batendo no carro do cara aí. Desce do carro aí. Desce do carro aí, destranca aí. Desce do carro aí, mano. Quando eu desço do carro o negócio fica estranho, tá ligado? Eu não desço à toa não, vai. Não, mas eu quero... A gente resolve aqui mesmo ou já era, mano. É. O racha valendo o que então, esse racha aí? Não sei, não sei, mano. E o idoso aí atrás aí, olhando aí, que que é, mano? Valendo 200 mil rachas. 200 mil? Não, eu quero saber porque ele tá batendo no meu carro aí, mano. Não, aí que tava batendo no meu carro aí, mano. Eu vou ter que chamar a polícia aqui, mano? Não, não. A polícia aí, ó. O cara aí tá... Meteu o carro aí, mano. Então eu vou chamar, mano. Calma aí, mano. Mano, eu quero saber quem vai pagar aí, que você acabou de quebrar meu carro, velho. Ah, desce do carro aí, então. Mostra aqui. Preciso estranho. O carro aqui parece entrar aqui, então. Vou ver o conceito. Calma aí, então. Eu vou ali na frente trazer a polícia ali. Vai lá, vai lá. Chama lá, chama lá. Fica aí, fica aí, fica aí. Ih... Demorou, tiozão. Será que traz a polícia aí, então, velho? Vamos ver se ele vai ficar ali, guys. Esse carro nem é meu, mano. Calma aí, velho. Eu vou fazer um negócio ali. Cadê ele? Cadê ele? Ele vai ficar lá ainda? Vou virar bem aqui, ó. Vamos ver se ele vai sair lá. Cadê a polícia? Cadê a polícia, mano? Agora não tem a polícia, mano. A polícia tá andando por aí. Nunca fica um aqui dentro, né, velho? Olha lá. Tudo vazio, mano. Eu vou dar um tempinho e vou lá falar que a polícia tá chegando aqui, velho. Tá vindo aí, mano. Tá vindo aí, mano. Tá vindo aí. Tá vindo? Tá vindo aí. Só esperar. Só esperar. Só esperar, tiozão. Fica aí, então. Fica aí, mano. Ele vai chegar aqui, ó. Demorou, demorou. Quero que você fique aqui. Quero que você fique aqui. Não, vai ficar aqui, mano. Já vai ficar aqui, mano. É, beleza, então. Demorou. Calma aí, então. Fica aí, então. Já vou descer aí, ó. Calma aí, então. Fica aí, então. Já vou descer aí, ó. Tem um cara ali que tá ali. Um velhinho. Eu não sei quem é, mano. Tinha um cara mascarado lá, velho. Mas ele não me viu. Não tem como me ver aqui dentro. Tá safe. Tá tranquilo. Eu vou trocar o carro. Eita, porra. Apareceu um Fiatzinho ali, mano. Do nada, velho. O que é o Fiat aqui? Se pá, eu vou desmanchar, hein, mano. Se tiver aberto, hein. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tá aberto ou não? Tá aberto ou não, tio? Caramba! Que isso, mano? O Fiat tava aqui, mano. Agora? Como assim? O que esse Fiat tá fazendo aqui, velho? Que isso, mano? Que isso, cara, ó. Ué, que não tá entendendo nada. O negócio tava aqui e tá lá, velho. Como assim, mano? Fiat mal assombrado do carai, mano. Agora fala que eu vou bater de novo, tio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vê se tá aberto aqui o Fiatzinho. Parapapapapá. Parapapapá. 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 Tá trancado, mano. Desgrama. Eu vou trocar o carro, tio. Eu vou trocar o carro. Eu quero tentar achar algum informante pra mim pegar a informação dos caras que estão vendendo lá na Grove, mano. Então alguém vendendo uma arma lá e não é nosso. Então eu quero saber quem é, tá ligado? Vou tentar arrumar alguém pra virar informante lá naquela região. Só que eu tenho que achar alguém lá, tá ligado? Então eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Eu vou achar, calma aí. Você tá querendo quanto esse chevette aí, mano? Ó, eu paguei 8 mil na Conce, pô. Eu faço por... Vou fazer o mesmo valor pra você, se você quiser, pô. 8 mil? 8 mil. Fulto nada. Se quiser, teu scanner tá ligado. Calma aí. Deixa eu ver aqui, mano. Ô, eu tava de olho no chevette. Eu comprei o chevette errado, mano. Esse ideal brabo, pô. Pô, agora você veio com o carro correto, mano. Nossa, 8 quanto, mano? É 8 quanto, é o preço da Conce. Se você quiser dar uma pesquisada... Não, tá safe, tá safe. É ele mesmo que eu quero, mano. Passa aí, passa aí. Chega aí, chega aí. Dele, é? É ali mesmo, mano. Passa aí o documento aí que esse é ele. Tem aquele 12 ali, mano? É amigo meu do Samu ali. Ah, pode crer, mano. Caraca, olha o chevette que eu tava querendo, velho. Eu comprei o errado. A conta do senhor, hein? Passa aí, é 25 aí, mano. Posso mandar no boleto que o valor é o quê? Pode ser, pode ser, mano. Boleto é em seu nome, tio. Eu quero saber quem é tu. Você vai saber quem é ele. Isso? Exatamente. Valeu, valeu. Com a chave aqui, ó. Ah, é, mano. Valeu, né? Ah, é sim, mano. Esse é o carro que eu tava querendo. Acabei comprando errado, mano. Esse aí é o brabo. Pô, gastei 80 mil e esse aqui é 8, mano. 90% embora do dinheiro que eu gastei, velho. Pois é, eu tô agora tentando recuperar o dinheiro que eu comprei aquele rosinha ali. Pode crer, pode crer. Nossa, já vou testar esse carro aqui já, mano. Esse aí é o brabo. Nossa, é o carro. Você pode guardar aí, mano? Quer que eu guarde ele ali pra você? Guarda aí, guarda aí, mano. Ô, tô com um aqui. Você não quer comprar, não? Fortunado. Fortunado, ó. Ó, mano. Se ele comprasse seria top também, mano. Aí, ó. Aí. Chevetão, né? Chevetão. Fortunadaço, mano. Tudo, tudo. Esse aí tá full. Ó, gastei dinheiro, mano. Nesse carro, hein, velho. Gastei da horinha, mano. Eita, eu gastei dinheiro, mano. Se tu quiser comprar, dá lim... Quer ver? Deixa eu dar uma limpada aqui pra você ver, mano. Calma aí. Ó, vou te falar. Somando a compra do carro mais a tonagem, eu gastei 84 mil nesse carro. Oitenta... Oitenta... Tá quarenta. Quarenta. É, quarenta. Quarenta e dois, um negócio assim. Ah, mano. Dá pra comprar aí, hein, velho. Eita, mano. Tá ligado? Faz por oitenta. Faz por oitenta. Oitentinha? Pra não sair no prejuízo, mano? Oitentinha. Oitentinha naquela humildade lá, mano. Deixa eu ver. Naquela humildade. Esse carro ficou bonito, né, mano? Se liga. Eita, mano. Então é isso aí mesmo. É seu já, mano. Oitentinha. Vou comprar agora. Maravilha. Oitenta. Oitentinha? De boa? Belê, belê. Demorou. Deixa eu te passar aqui, mano. Aí. Chevette Classic. Esse aí mesmo. Matheus Camassinho? Isso. Eu mesmo. De boa, de boa. De passar aí, mano. Vê, vê. Ah, é sim, mano. Agora você pegou um carrão, filho. Esse é um carrão, mano. Pode testar aí, filho. Nossa senhora, consegui. Vou aguardar, vou aguardar aí. Pega aí, mano. Cara, esse carro eu equipei ele mais pra andar em terra, tá ligado? Ah. Mas ele pode customizar lá e deixar pra estrada também. Tá de boa, mano. Mas é, pode testar aí, tio. O bicho é bom, mano. Também também vai abrir. Nossa, eu me livrei dessa carroça, velho. Cumpriu o carro errado, tio. Nossa, mas o carro ficou bom, mano. Tá ligado? Ficou maneiro. Aí, carai. Agora eu tô com o carro que eu queria, mano. Aí, mano. Pô, santão, tio. Agora sim, mano. Xevetão pretão, tio. Nossa. Deixa eu ver. Ele falou que tunou, né? O servidor vai reiniciar, velho. Que desgrama. Tudo, tudo no tal. Trocamos. Tudo no tal. Olha lá. Lá o dele também tava. E agora esse aqui tá bem... Mano, ele gastou 40 mil pra tunar esse chevette. Ele me vendeu por 8. Tô safe, mano. Olha os cara aqui. Olha os cara aqui subindo em cima do carro ainda, mano. Olha só botando música ali de palhaço, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui até que vocês vão reiniciar e a gente volta com a parada. Rapidão. Tá chamando, mano? Tô chamando, tio. E aí? Dá um papo aí, mano. Você tá muito aqui nesse local aqui, velho? Tô, mano. Só que tô. Tô, mano. Tô querendo pegar uns cara e passar as informações pra mim aí, tá ligado? Tô ligado. Tô pagando. Tô pagando bem. Demorou? Dependendo das informações, tá ligado? Então, dependendo da informação, a gente dá um valor bom, mano. Mas tem que ser informação boa, tá ligado? Beleza. Mas que tipo de informação? Eita, mano. Eu quero saber... Que publicar o passar ou falar, como? Também. Esse tipo de informação. Mas qualquer conversa aí de pessoal querendo vender armas, essas paradas também, tá ligado? Uhum. Ah, eu tava querendo saber quem é que tá fazendo essas paradas aí, mano. Ah, entendi. Mas você vai querer fazer essa porra aí? Depende. Você não me falou o valor ainda? Não, depende da informação. Tio, cada informação tem um valor, mano. Se a informação for boa... Mas aí eu tenho que ficar aqui? Ficar onde? Ué, aí você que sabe, mano. Qualquer lugar aí, mano. Você fica aí, fica lá na... Na partezinha lá da Groove, ouvindo. Ver se alguém tá vendendo alguma coisa lá, tá ligado? Ah, entendi. Aí você pega a informação, reúne e me passa, mano. Tá ligado? O celular descartável que eu vou te passar. Você vai passar essa informação. Ainda eu não vou... Não vou mostrar meu rosto pra você, não. Não. Eu tenho que ganhar confiança, tá ligado? Uhum. De boa. 909-744. Como eu posso salvar aqui? Como eu posso salvar aqui o nome? Salva aí como... Poderoso, mano. Poderoso? Poderoso. E o número 909? Porra, você não pegou não, caralho. Pô, o bicho é burro. Não. 744. Demorou? Demorou? Ae, poderoso. Eu vou ficar pulando pra Groove agora então. Qualquer coisa... Demorou, demorou. Qualquer coisa, mano. Demorou? É só mandar a calca certinha aí, mano. Depois a gente fica com certo o valor. Beleza, então. Demorou, demorou. Mas tem que pagar mesmo, hein? Vou pagar. Se passar a informação correta, eu pago, mano. Beleza. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Valeu, tiozão. Demorou, tio. Cara, vai lá, mano. Nós já contratamos um cara aí, mano. Eu quero bastante gente. Quero olho na cidade, mano. Eu quero saber quem é que tá vendendo essas paradas, tá ligado? Tão vendendo arma AK. Tão vendendo um monte de coisa aí pros pessoal, velho. MP5. E não é ela da favela, mano. Então, tem que ter olho em todos os lugares aí agora, mano. Eu vou pelo menos pegar mais uns três. Que aí eu fico de boa, mano. Vou pegar uns três carinhas aí, mano. Pô, acabei de receber a mensagem aqui do cara, hein, mano. Já deu uma olhada já, ó. Praça tá limpa. Poderoso. Poderoso. Da onde que eu tirei essa porra de novo, velho. Poderoso. Ok. Vou dar uma olhada ali pela Grove. Vou ver se os caras que tiver vendendo aí é pela redondeza. Pode deixar. Beleza, mano. É isso aí, mano. Eu quero informação, tá ligado? As informações vão ser informadas para mim, mano. Que negócio por fora tá querendo fazer, irmão? Ah, fazer... Assaltar por aí. Assaltar? Loginha. Loginha, caixa. Alguém tá me dando mensagem. Eu tava perdendo. Movimento sem gente querendo vender arma aqui na Grove. Vi dois carros. Calma aí, irmão. Só ver o negócio aqui. Carro preto com vidro normal e um azul meio roxo. Beleza. Já vou dar uma olhada nisso aí. Eita, mano. Não sei o que que você tá querendo. O negócio não, mano. Tô contratando os caras pra fazer os negócios pra mim, mano. Ah, se precisar, pô. Tamo aí. Mas tira a máscara aí, mano. Você tá parecendo policial com essa parada, irmão. Precisa ficar baixo pra sair, mano. Aí, tipo, você quer que eu vou perguntando aí pro pessoal? Não, perguntando não. Tem uns locais certos que os caras fazem isso. Mas é lá na Grove. Ou ali, parado ali, os caras ficam conversando ali. Alguma bobeirinha. Às vezes vaza, tá ligado? Vou pensar aí, mano. Demorou, demorou. Vou dar um minuto aqui, mano. Parece um minuto. Tô por aqui parado. E aí, pensou? É, eu descobri ali já. Já descobriu o quê? Tem um cara por ali que, tipo, ele tem uns amigos ali. Eu acho que é ele próprio. Acaba vendendo uma arma ali, tá ligado? Ele falou pra mim pra mais tarde encontrar com ele na praça. É um cara sem camisa. É tipo um short da Ciclone. Com o cabelo drag, tá ligado? E ele falou que vende o quê? Pistola ou AK? É, eu falei, mano. É, eu quero umas pistolas e mais pra frente umas AK. Fofio mesmo. Mas, tarde de cima, enquanto eu for aí na praça... Aí, eu vou te passar os caras. Vamos ali lá mais pra frente ali. Você mostra pra mim quem é o cara. Agora eu te passo uma grana aqui. Vamos ali. O cara ali já pegou, já, mano. Já tem informação. Quero saber quem é o cara aí, mano. Tá vendendo a AK. Deixa eu ver. Ele vai me falar quem é, mano. A gente já vai verificar quem é o cara. Agora eu vou tirar os fotinhos. Cadê? Ele vai falar aqui, mano. Cadê? Cadê o cara, mano? É aquele da ali, ó. Tá vendo? Qual? 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 Acabou de cheirar agora? Pode crer, pode crer. Não, ele não acabou de cheirar mais ele. Entendi, entendi, mano. Se eu ouvi, sou mesmo. Eu cheguei nele ali. Eu perguntei, né? Pra ele. Se ele sabia alguém. Não, mano. É... Eu sei os caras aí que vendem. Eu não sei. Eu acho que ele vende. Porque ele falou pra mim que eu tinha que contato com ele mais tarde. Entendi. Mas ele que... Pode crer, pode crer, mano. Essa informação foi boa. Vamos passar ali no banco ali que eu te dou. Fica parado aqui. Eu vou pegar a grana ali. Fica aí, fica aí. Deixa eu pegar a grana pro cara ali, mano. Essa informação é boa. E aquele cara eu já tô fitando ele há um tempinho. Ficou parado ali, metendo louco. Já fitei aquele cara um tempinho já, mano. Cabelinho ali. E eu já sei quem é mais ou menos ele. Já tem a cara dele já lá, tá? Cinco mil. Cinco mil. É humilde, mano. Pela informação, velho. Pô, a informação é boa, mas também não é a que ela precisa, né, tio? Aí, valeu, hein? Se precisar de mais aí, só chamar, tá? Demorou, demorou. A informação foi boa. Aí depois eu vou... Eu vou encostar com ele ali na praça pra ver onde é, tá ligado? Entendi, entendi, mano. Aí eu dou um toque. Cê não vou descartar, velho. Cê vai falar com poderoso. Sempre quando cê for falar, bota poderoso. Ai, que porra é essa, mano? Cê tá ligando aí? Tá, tá, tá. Ligou, ligou, ligou. Firme mesmo. Bota poderoso. É. Sempre fala isso antes. É um código. Tá. Demorou, demorou. É só pegar mais informação. Fala aí, fala aí. Alguém no rádio aí? Na escuta, na escuta. Então, é o seguinte. Eu tava aqui na cidade aqui, fiquei um tempinho aqui. Consegui pegar dois olheiros, tá ligado? Peguei dois olheiros e mandei ele ficar vigiando a Grove aqui na cidade. E um cara acabou de passar a cal. Façou informação e me falou quem é que tá vendendo as AK e MP5, velho. Lá na Grove. Não é da nossa favela, tá ligado, cara? Dá pra gente tentar pegar esse cara depois, hein? Mano, é o que? É o Moicano Laranja ou alguma coisa assim? É, uma bermudinha da Ciclone, se eu não me engano. Eu já vi um bochechudo, mano. Um bochechudo do Moicano Laranja. Ele tá com uma motinha, aquela primeirinha, tá ligado? Aquelas motinhas básicas. Que cê empina, a bichinha vai quase a 300. Fazer? É, eu não sei. É outra, acho que é uma outra. Ela... Ele fica direto aqui na praça, tá ligado? E o cara vende AK? É... O cara falou assim, ó. Cheguei pra ele ali. Falei que tava querendo AK. Ele falou, ó. Demorou, me encontra depois. Mais tarde. Ou seja, ele que ia fornecer AK pro cara, mano. Porra. Será que esse cara não consegue pegar o contato, não? Cara, será que ele consegue? Eu posso tentar com ele aqui, mano. Quer ver? Calma aí, dá um toque só um tempinho aí. Ah, é só você falar com ele aí. Eu vou falar com ele, vai ver se ele consegue pegar o contato do cara e me passar. Calma aí. Já, então. Vou fazer isso, vou fazer isso. Vou ligar pro cara aqui, galera. Já vão terminar o vídeo, hein, mano. Aí vocês vão ver essas paradas amanhã antes. O que vai acontecer? Então. Fala. Fala aí. Poderoso aqui, vai te dar um papo aí. Fala aí. Depois você não consegue encontrar esse cara e pegar o número dele? Consigo, consigo. Tenta pegar o número dele e manda uma mensagem pra mim aqui. É, mas tu vai ter que trabalhar um pouquinho aí. Mas pega esse número aí que vai ganhar mais dinheiro depois, mano. Tá. Você quer pegar esse dinheiro que a gente passou aí? Não, não. Segura aí. Segura aí. Depois a gente faz um rolo com esse dinheiro aí também. Só tenta pegar essa informação e me mandar aí na mensagem. Tá. Vou pegar o número dele lá. De boa, de boa. De valeu. Valeu. Que cabaço. Aí, mano. O cara vai fazer. Já é então, mano. Qualquer coisa é pra sacar, velho. De boa, de boa. Nossa, eu quase atropelei o cara, mano. Quase atropelei o cara que a gente tá querendo pegar, velho. Passou a mil. Guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Conseguimos fazer uma rpzinha maneirinha aí. Pegamos as informações. E agora a gente já sabe quem é o cara que tá vendendo AK por aí, mano. Tá ligado? Agora a gente vai pegar esse cara. E vamos verificar quem é, mano. Demorou? Esse carro eu não vou levar ele pra favela. De boa. Eu não vou levar esse carro pra favela. Porque esse carro vai ser só utilizado aqui na cidade. Então é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E vamos ver o que vai acontecer amanhã. Fui.